E aí, galerinha? Beleza? Beleza, chefinho? Yeah! O que a gente vai fazer hoje? Vamos jogar Fortnite! Jogar o Fortnite, só que hoje é o seguinte, hoje tem um desafio, o chefinho vai lá pro computador dele que eu vou explicar pra vocês. Eu falei inglês! Você é inglês, Udo, cara! É o seguinte, pra quem não sabe, estamos no Fortnite aqui, esse é o primeiro vídeo que a gente vai trazer pro canal, lembrando que vai ter vários outros jogos, esse aqui é um deles, cara! Então hoje é Fortnite e a gente não vai apenas jogar, a gente tem um desafio. O desafio vai ser pegar um carro que tem no jogo e a gente vai pegar esse carro e vai tentar ganhar o jogo sem eu e o chefinho dar nenhum tiro em ninguém. Só no bot que a gente precisa derrubar ele pra gente pegar o carro e o brasão dele, tá bom? Vamos lá, vamos pular, já pula, tio! De todo modo, quem vai poder atirar é o Vitor, que o Vitor também tá por aí, não tá não, Vitor? E aí, rapaziada, beleza? Vocês estão? Vitor tá por aí, como vocês podem ver, então o Vitor vai ser o cara que vai poder dar uns tiros porque o carro cabe quatro pessoas e a gente tá em três. Mas eu e o chefinho não pode atirar nos caras, é só com o canhão e com o carro, tá? Vamos lá, partiu! Bora! Bora do show! O monstro fica ali, ó! O boss, o cara poderoso fica ali. Ué, eu entrei dentro do negócio de lixo aqui, não aguardo nada. Vou pegar um carro aqui também. Opa, tem alguma coisa aqui? A gente vai ter que ir naquele navio abandonado ali, ó! Vou pegar mais uma arma, galerinha! Essa arma é boa, essa é boa, essa é legal! Legal e bonita! Essa é uma arma boa! Ô, Vitor, eu já tô lá! Cadê você, Vitor? Atrás de você! Não, atrás de mim não tem ninguém, não! Pelo amor de Deus, cara! Vem, Vitor! Show the noise! Boa, Vitor! Olha lá, olha lá! Vitor, olha lá, Vitor! Como é, Vitor? Como é, Vitor? Vitor, está aե�itou! Vitor morreu! Vem chefe, lembrando que não é só nós que tem a pretensão de pegar, vem chefe, me rila, aqui chefe, mata ele, já é, e a gente agora vai pular, primeiro a gente vai ver onde ele está esse boss cara, esse boss ele deve estar andando no mar, não, ele está lá, ele está lá, é esse aqui que a gente quer, pode ver que ele é um pouquinho mais diferente, é o local onde cai, porque é no final do mapa, então assim não é um padrão que a gente geralmente cai no meio do mapa, eu vou cair um pouquinho antes que eu vou pegar um baúzinho ali, pegar esse baúzinho aqui, pegar um só e já vou pra pancadaria também. Eu tenho cinco baús aqui, vamos ver, vamos ver, vira a arma aqui, vem horrível, pensa não é uma rua aí. Nossa senhora, pensa uma rua aí, deixa de ser safada, eu não tô sendo safada. Talvez não seja a arma, talvez seja eu na verdade. Ah, vai, é mesmo? Essa é boa, essa é boa, essa arma é boa. Fica junto, vamos ficar todo mundo junto. Vem pra cá, tio, vem pra cá. Ah, eu vou dropar uma suba aqui pra tu, pô. Eu tenho, vira. Eu tenho, vira. Eu tenho, vira. Eu tenho. Ó, os caras já estão destruindo tudo, vira. Minha nossa senhora, ó, o bot está ali ó. A gente tem que matar aquele bot, rapaziada, mas ainda não. Vamos pegar os caras ainda. É, vamos pegar os caras ainda. Ó, eu tenho uma bolinha de proteção aqui, vira. Vamos ficar juntos, vamos ficar nós três juntos. Olha lá, olha lá. A hora que eles for pra matar ele, nós desce e pega os caras. Nós desce e pega o andarão e falta o carro. Mata os caras dentro do carro. 21, 21. Boa. Isso é ótimo. Ó o bot ali, vamos ficar meio perto dele. Boa. Ó o bot aí. Não dá pra pegar ele já não? Nossa senhora. Ele é super poderoso. Ele é o bicho, ele é o bicho. Ó os caras aqui, tem uns caras aqui no jogo. Mata ele, mata ele e pega o coisa dele. Ai meu Deus. Matei. Tem que ter outro aqui. Vai, vambora, vambora, vambora. Vem comandarão. Olha a luba dele como que é poderosa. Olha a luba dele como que é poderosa. Meu Deus do céu, a luba dele é muito forte. Matei um, matei um do carro, matei um do carro. Chefe, vamo lá, vem, vem pegar daqui. Matei outro do carro. Vamo pegar o carro, vamo pegar o carro. Vamo pegar o carro, vamo pegar o carro. Vem cá, vamo pra garagem. Vai, abre aí, abre aí, abre aí, abre aí. Vem, 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 vem. O chapinho, vamo fazer igual a gente faz. O chapinho vai pilotando e eu vou no canhão aqui. Que papo é esse, Willis? Tô no canhão já. Vitor, cê bate tirando tudo que cê sabe, velho. Aqui, aqui, tem um cara aqui, ó. Vamo matar todo mundo. Pera aí, vamo pegar, eu peguei a bola também. Também preciso de bola. Pegamos o carro, já é uma vitória. Aí, agora, eu tô com a presença da chefe ali. A chefe tá pegando. Vem aqui, chefe. Dá um aizinho, chefe. Bota o cabecinho aqui, chefe. Olha lá, olha lá, chefe, olha lá. Vou te ajudar, Willis. Nossa, olha isso. Olha o poder que tem esse carro, cara. Eu preciso de arma. Eu acho que a trocação tá pra lá. O chapinho é o piloto da equipe. Olha lá, o cara lá embaixo, ó. Já tô atirando aqui. Meu Deus do céu, olha o tanto de tiro. Meu Deus do céu, Willis. Meu Deus do céu, Willis. Meu Deus do céu, Willis. Olha lá, olha lá. Nossa senhora. Olha o que o chapinho fez. Vamos lá, vamos lá. Não vai perder pra eles. Vai lá, chapinho. Uh, vai embora, chapinho. Vai embora, chapinho. Protege, Willis. Protege, Willis. Protege, Willis. Tem a bolinha de proteção? Vai embora, chapinho. Vai embora, chapinho. Nosso carro tá explodindo. Se esconde aí, chapinho. Se esconde aí que o nosso carro tá explodindo. Lembrando que o carro também tem uma vida, galerinha. E essa vida tem que respeitar. Se aquela vida diminuir, a gente perdeu o jogo. Para aqui, chapinho. Para aqui, chapinho. Vem aqui, desce todo mundo. Vamos se rilar e deixa o carro se rilar. Aqui no jogo tem o maçarico. A gente precisa encontrar o maçarico. Não tá ouvindo, não tá ouvindo, não tá ouvindo. Ei, o nosso carro destruiu. Nosso carro pega o carro. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Porque nosso carro tá explodindo. Ah, nosso carro explodiu. Eu não acredito. Ah não, só de raiva. Vamos matar esses caras. Ah, morri. Ah, velho. Aqui a gente falhou. Vai embora, vai embora. Aqui acabou. E galerinha, então foi difícil isso aqui. Mas a gente vai tentar de novo. Vou dar pronto de novo. Vamos tentar mais uma vez. E agora chegou mais um membro da CHX. Que agora é o Lipe, galerinha. Lipe, pra quem não sabe, ele faz parte também. Fala Lipe. Oi. Oi. Vocês que tem que matar o boss. Eu e o chapinho não podem dar nem um tiro no boss. Combinado? Muito pessoal. Vocês dois tem que pegar o boss. E aí o chapinho não pode atirar. Combinado? Mudei as regras agora. Porque eu sou desse. E é porque é mesmo. Já que você não vai dar tipo, eu vou dar picaretada. Cai na torreta pra deitar os bonecos na picareta. Já bate os caras também. Vai, derruba os caras também. Vai, derruba os caras também. Eu não tô conseguindo subir no ônibus. Eu tô tirando o carro, eu tô tirando o carro. Boa, boa. Pera aí, Vitor. O cami... O carro... Eu vou dirigir o ônibus. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Tô dirigindo o ônibus. Vai lá na frente. Vem, Lipe. Vem, Lipe. Pega o carro e vem, Lipe. Vem, Lipe. Ele vai sair do carro. Ele vai sair do carro. Ele vai sair do carro. Não é pra quebrar o carro. Não é pra quebrar o carro. É só pra fazer ele sair. Ele vai sair do carro. Capotei o carro dele. Vai, Vitor. Acerta ele, Vitor. Mas eu tiro. Mas eu tiro pra ele sair. Ele saiu do carro. Pega o carro e vai embora. Eu vou tentar atropelar ele. Pega o carro. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tem um boneco lá. Entra no carro. Vem, vem, vem. Vem no carro. Vamos tentar matar ele agora. Pera aí, Chef. Vitor, deixa o Chef indirigível. Aí, chegou no carro. Meu Deus do céu. Que isso? Não sei. O Lipe morreu lá. Vai ter que salvar o Lipe. Deixa ele por enquanto. Cabeça a Vitor. Vai embora. Vai embora. Vai embora que estão destruindo nosso carro. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Deixa lá. Nós não tem anel. Não tem como eles seguirem nós. Aqui fica um anel aqui. Vamos rilar o Lipe aqui. Rila o Lipe esquerdo ali, cabeça. Tem gente aí. Não tem importância. Vamos matar ele. Nossa senhora, o Chef matou um cara atropelado. Olha isso. Vai rila, rila, rila lá. Rila lá. Fica aí, cabeça. Fica aí. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Tô pegando a arma do cara. Pelo menos tem alguma coisa. Deixa o carro. Vamos entrar aqui dentro, Vitor. Explodiu o ônibus. Matei o cara. Volta lá, volta lá que eu explodi o ônibus. Volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá. Chega! Matei outro. Matei outro. Mais um carro. Mais um carro. Não tem importância. Vamos me encarar. Vamos me encarar. Não corre não. Mais um carro. Tem um monte de carro disponível aqui. Vai embora, Chef. Tá ficando muito tempo parado, Chef. Não vai morrer se vai ficar muito tempo parado. Não, não vai não. Não, tem que ir. Tem que ir. Vai, vai. Atira nele. Atira nele. Explode ele. Agora vamos pegar o cara. Vamos matar o cara. Matei. Nossa senhora, que tiro, hein? Vai lá, Chef. Vai lá, Chef. Vai lá, Chef. Vai lá, Chef. Tá perdido, Chef. O cara eu acho que tá aqui dentro. Olha lá. Lá pro lado de fora. Lá pro lado de fora. Olha, Chef. Que isso, Chef? Aqui atrás, Chef? Nossa senhora. Batei, batei. Boa. Boa. Agora vamos se rilar. O que é aquela torreta grandona ali? Deixa de ser curioso, Capitão. Minha nossa cara, que dificuldade. Eu não posso atirar. Lembrando que eu não posso atirar. Tô me rilado, Capitão. Vem, 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 vem aqui comigo. Que isso? Ah, não tenho nada. Ih, acabou. Eu não tenho mais. Vamos lá. O carro tá rilado. A vida do carro é aquela amarela. Aquela amarela ali é a vida do carro. Se aquilo ali acabar, o carro explora. Chef, cuidado dessa água aí, Chef. Enfim, vai afundar nosso carro, hein? Eles não sabem que a gente tá chegando. A gente não tem anel. Eles não sabem que a gente tá chegando. Tá aqui, no roxo. Olha lá, olha lá o ônibus deles. Prepare-se o poder dele com ataque soviético agora, hein? Estou ficando nervoso. Pronto, cadê, cadê, cadê? Vamos achar. Eles tão dentro do negócio. Não, dentro não tá não. Não tá não. Não é esse que eu quero não. Eu quero esse outro. Aí tem muita gente. É aqui, no roxo. Não, não, não. Vim, vambora, vambora, vambora. Olha lá, acabou de ir lá, ó. Vai, vai nele, vai nele, vai nele, vai nele. Acabou de salvar os amigos dele. Aqui, ó, aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos pegar os amigos dele. Ele já desceu, ele já desceu. Vamos atrás dos outros amigos dele. Vai, vamos atrás dos outros amigos dele. Vambora. Vambora. Olha lá, lá em cima. Vai lá, chapinho. Vai lá, chapinho. Vai lá, chapinho. Olha o amigo dele aqui dentro. Aqui, aqui, encosta. Aqui, aqui, aqui. Boa, chapinho. Vai embora, chapinho. Sai daqui, sai daqui. Olha lá, o amigo dele lá em cima. Pega, passa por cima das balas. Pega, passa por cima das balas. Beleza, passa por cima das balas. Desce lá e pega as balas que vocês precisam. Desce lá, desce lá. Bebe a coca, bebe a coca aqui, ó. Nice. Vai, chefinho. Se rila, chefinho. Aqui, chefinho, ó. Pera aí, pera aí. Ele pegou o carro. Eu sou ladrão, rapaz. Pera aí, para o carro, para o carro, para o carro, para o carro. Para, 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 para. Para o carro e mata o cara que tá aí dentro. É ele? Então vai, atira nele. Ah, cara. Aí a gente fez errado, cara. Aí a gente fez errado. O cara roubou o carro na nossa frente. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão. Alguém consegue sair e tentar acertar ele? Não. E o Lipe nunca tá junto. Olha o Lipe onde tá lá. Vai, Vitor. Tenta atirar nele. Tenta atirar. Troca de lugar, Vitor. Tenta acertar ele. Olha os amigos dele atrás. Não é não, porque ele tá fugindo. Não é não. Desce do carro e tenta acertar ele. Não. Antes de descer do carro, não é perda. Antes de descer do carro, não é perda. O chefinho desceu do carro também. Meu Deus, ele vai lascar o carro. Ele vai afundar o carro. O cara quer afundar o carro, velho. Esse cara precisa sair do carro. Meu Deus, o cara vai pra tempestade. Eu não tenho arma. Aí, aí, aí. Ficou só eu dentro do carro. Porra, Vitor. Você não podia ter descido, Vitor. Parece que é fulgo, rapaz. Meu time inteiro morreu. Ou seja. Ou seja. Aqui acabou. Tô chegando aí. Eu peguei um carro. 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 Ele saiu do carro. Ele foi besta, ele saiu do carro. Meu Deus. Ele ta me picaretando. Como? Agora ele saiu do carro. Agora sim! Cadê vocês? Eles morreram, eu to aqui atrás de vocês. Vem aqui, vem pro carro. Vitor, o cara tá atrás de mim. Ele vai quebrar o carro, Vitor. Corre, negada! Não pode, não pode. Vai se encontro, vai se encontro. Eu vou te pegar aí, Vitor. Vou te pegar aí, Vitor. Vai, Vitor. Meu Deus, vai finalizar o Vitor só com nós, Vitor. Vitor, eu não tenho vida, Vitor. Vai dirigindo, Vitor. Vai dirigindo o carro, Vitor. Vitor, eu preciso de vida. Vamos matar esse cara, Vitor. Vamos matar esse cara, Vitor. Volta, Vitor. Só pelo... Só pelo que ele fez. Vamos matar ele, Vitor. Lá, Vitor. Eu vou te acertar no alto, cara. Você não é indestrutível, cara. Você não é indestrutível, cara. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui atrás. Eu não estou vendo ele, não. Ah, tá. Vai lá, então. Vai, Vitor. Vitor. O Vitor, o Vitor. O Vitor, o Vitor, o Vitor. Eu nunca vi alguém dar tanto trabalho para nós, desse jeito. Olha lá, Vitor. Ele foi no Janger. Para lá, Vitor. Para lá, Vitor. Para lá, Vitor. Para lá, Vitor. Aí, Vitor. Ele aí, Vitor. Nossa, ele dá muito trabalho. Esse cara é muito bom. Ele é muito bom. Ele não vai ganhar da gente. E eu só estou com 8 de vida. Só bem em cima, Vitor. Vitor, tem mais carro, Vitor. Boa, Vitor. Vai embora, Vitor. Vai embora, Vitor. Quem é esse? Cara, ele conseguiu ir embora, cara. Vai, fora o barril, olha lá. Vai, vai perto, vai perto. Vai, Vitor. Tome de lado, um pouquinho. Isso, Vitor. É o seguinte. Chefinho e torradinha, que é o Liv. Já morreram. Só tem nós agora. Só existe a gente agora. Para aqui, Vitor. O bunker está aberto? O bunker está aberto, Vitor. Ó, ela está dura. Ela está dura aqui. O bunker está aberto, Vitor. Deixa eu pegar a atadura, Vitor. Isso é bom. É sim. Vamos no bunker ali, Vitor. Vamos. O bunker está aberto. Você vai no bunker. Você vai no bunker. Eu vou colocar o carro aqui. Fica dentro do carro. Deixa eu tomar isso aqui. Isso é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui dá vida. Sim. Eu não consigo beber, Vitor. Ah, eu não consigo beber, cara. Eu não bebo nada. Olha, eu não consigo arremessar nada. Vai. Está arremessando. Agora arremessou a casinha. Ah, eu não consigo beber nada, Vitor. É o destino. É o destino, Vitor. 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 Está aqui, Vitor. Meu Deus! Vai embora, Vitor. Vai embora, Vitor. Vai embora, que eu acertei um monte de gente ali, Vitor. Você não vai vir atrás de mim, não. Não, não. Vou ficar daqui na frente, ó. Matei, matei, matei. Boa, Vitor. Deixa eu finalizar ele, Vitor. Cadê ele? Aqui. Finalizei ele, Vitor. Deixa eu ver. Ele tem brasão, Vitor. Ele tem brasão. Não, calma. Vitor, vem de mim, Vitor. Qual o botão? Vem de mim. Ah, Vitor, vem de mim. Fica parado, Vitor. Fica parado, Vitor. Diabo. Vai parar. Vai embora, vai embora, Vitor. Que isso? Vai embora, vai embora, Vitor. Vai embora, Vitor. Vai embora, Vitor. Meu Deus, Vitor. O Vitor é doido. Miau. Ah, tem um boinho, Vitor. Ah, tem um cara dentro do carro. Tem um carro dentro do carro, velho. Ah, então acabou. Acabou. A gente vai tentar de novo. Dessa vez ele está aqui. A gente vai cair aqui, ó. Larga o luxo. Vamos cair ali no lar do luxo. Pulei. Pulou, todo mundo. Tá eu, chefinho e o Vitor agora. Vamos ver se a gente vai conseguir aí... É... É... É pegar... É. Vamos cair no ônibus. Vamos cair já no ônibus, né? O que a gente vai fazer? A gente tem que derrubar... Cai e tenta derrubar os dois caras que estão nas metralhadoras. É... 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 Bora, bora, bora Aí, é um cara aqui Aqui, atupela ele, filho Toma, boa, boa cabeça Boa cabeça, boa, pega as balas dele Pega as balas dele, vitor Pera aí, chefe Aquilo ali é o maçarico? É o maçarico ali, vitor É o maçarico? Não, não é, não é Ó, tem um cara lá, vamos lá naquele cara Tem um cara aqui Isso, boa Boa, boa, vitor Boa, matei o outro Boa, pega as coisas dele, vitor Pega todas as coisas dele Vai, vitor, ó o maçarico, vitor, pega o maçarico, vitor Você vai se esforçar pra arrumar o carro, vitor Boa, vai embora, chefe Vai embora, vai embora, vai embora, chefe Pra nós dar as balas pro vitor, agora nós ganha É mesmo, é? É o seguinte, agora a gente precisa Ah lá, rilou, vamos lá, vamos lá Agora a gente precisa dar bolinha de coisa Vai, 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 volta Vamos pegar ele já DT1, DT1 Boa, boa, vitor Ele tá voando Aquele aqui na frente, ó Aí, ele quer tentar lutar contra a gente Toma, toma Toma Aqui, chapim, aqui, chapim Ele tá na bolinha, vai, vai, vai Matei ele, matei ele Finaliza ele, vamos finalizar ele O amigo dele tá pra onde? O amigo dele tá pra lá Tem um carro aqui, tem um carro aqui, tem um intruso aqui É o amigo dele Aí, vitor, aí, vitor Você vai morrer, vitor, pega o vitor, chapim Pega o vitor, chapim Vai, vitor, entra, vitor Vamos lá, vamos atrás dele Vamos atrás dele A bolha, a bolha, volta, chapim Volta, chapim, a bolha, chapim Pega a bolha, ah, deixa, deixa a shield, vitor Ó, mais outro maçarico, vitor Eu vou levar esse maçarico Eu levo a bolha, dá a bolha, vitor Dá a bolha pra mim Dá as bolhas, boa Tá bom, já é alguma coisa Deixa eu entrar no canhão Boa, vambora Entra sim, chapim O chapim é maluco O chapim é igual o pai Você é doenço, retardão Vamos quebrar tudo Quebra tudo, derruba a casa, chapim Vamos derrubar a casa Boa, boa Já acertei ele Matei ele Matei ele O que ele tem ali, que legal Outro maçarico, vitor Deixa eu pegar outro maçarico Maçarico é bom Maçarico é legal Pega as balas, vitor Deixa eu ver se eu consigo me rilar agora Agora eu consigo me rilar Cabeça, pega um pro C, cabeça Deixa eu levar o maçarico Que você vai só pilotar o carro Isso Boa Agora tá bom Entra lá Essa a gente ganha Mentiroso Olha lá, tem trocação Já vai pra cima Deixa eu ir pro canhão Pronto Olha lá, já vai direto Chapim é o melhor piloto do mundo É, viu? Olha lá, tem um cara lá Tem um cara lá Tem um cara lá Lá na marcação Tem outro aqui Tem outro aqui Tem outro aqui Não é bot Cuidado que não é bot Já dei 70 nele Matei ele Tá chegando mais carro aí Olha o cara lá Olha o cara lá Ali, ali tem mais cara Ali tem mais cara Já dei 70 Boa, volta lá Ó, mais um carro aqui Ó Ó o carro aqui Vou matar esse do carro Boa, vitor Boa, vitor Nossa Nossa, dei todos os danos que eu consigo ir nele Vem mais 210 de dano nele Cadê ele? Toma, toma Vai, vai atrás dele, chefinho Vai atrás dele Vamos derrubar ele Vai, vitor Lá em cima, chefinho Chefinho tá com dificuldade É verdade Vamos pegar aquele cara que tá sozinho ali atirando em nós Aquele cara ali Aquele cara ali, aquele cara ali, ó Vai, você fugiu o tal dele Boa, chefinho Que atropelado ali, né, chefinho Já fiz Ah, não, aqui Outra aqui, outra aqui, ó Já vamos derrubar aquele ali, ó Aí, boa, chefinho Volta lá Vamos finalizar Já o cara aqui dentro do carro Vai, vitor Constrói o carro dele, vitor Nossa, chefinho Que agressividade pro chefinho, tá? Vem, capuzinho O cara carregando um amigo dele Matei Boa Já derrubbei o outro também Cadê? Cadê? Volta lá Volta lá em cima Vai, vai, chefinho Ó o carro lá Não, vambora 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 que aqui a gente vai morrer Vai atrás do carro? Minha nossa Minha equipe é maluca É porque tem menino que é o satanás Ó o cara aqui, ó Tá ameaçado, tá ameaçado Tá na vida, tá na vida Boa, finaliza Deixa eu finalizar Boa Finalizado Volta lá, chefinho Volta lá Boa, vitor Ô, vitor Pega aquele shield ali Vamos ver o capuz aqui, ó É mesmo Sai daí, chefinho Senão você não rila Você não rila, chefinho Desce do carro, chefinho Já era, já era Fechinho Tem balde de subir Tem balde de subir Você tá precisando Eu não sei como que eu tô pegando essas balas Ele tá andando ali Tá pegando Nossa senhora Eu tô furo Agora sim Agora sim Agora a gente tá o melhor Eu tô sentindo Eu tô sentindo Chega fazendo barulho, hein Já vou destruir a roda De todos os carros Pra ele não perder Dentro da moita, chefinho Explodiu, não tá não Ele já foi embora Ele já foi embora Vamos pra cá Aqui, aqui em cima Aqui em cima Mata lá, vitor Lá lá em cima Em cima da van Mata, vitor Em cima da van, vitor Para, filho Para, vitor Finaliza, vitor Boa Ele tava fingindo Ó, tem uma moita ali, ó Vambora, vambora Vai pra, vai pra, 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 pra área 6 Já matamos 10, tá? Matamos 10 Já? Quanto que a gente matou? Eu matei 4 O Vitor 4 E o chefinho 2 Já matamos 10 Eles tão deixando a gente sonhar Ó, tem dois anel aqui Aqui é perigoso Aqui é perigoso Aqui a gente vai encontrar os caras perigosos Ai, minha nossa É o ônibus É o ônibus Minha nossa senhora Acabotou o ônibus Daí, ó Explode o ônibus Explode o ônibus Minha nossa senhora Que que é isso? Que que é isso? Olha isso Atropelar, geral Bora, chapim Conserta Bloqueia Bloqueia, vitor Eu não toco o negócio Vem, vem, vem Bora, bora Bloqueia, bloqueia Vamos sair do carro, vitor Vamos consertar o carro, vitor O carro tá sendo explodido A vida do carro Desceu lá embaixo Já volta lá, chapim Já volta lá, chapim Já volta lá, chapim Já volta lá, chapim Ligidinha, consertar o carro O carro atrás ali, ó O meu carro ali, chapim Eita, esse carro parece ser bom, hein Mas nós é melhor Mas nós é melhor A gente é melhor que ele Explode ele É, pra cá O que é isso, chapim? O chapim é o melhor piloto que eu já vi Aí, agora eu vou matar eles todos Aí, aqui, 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 ó Matei um Ô, 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 maçarico Vai, vitor Tá destruindo o carro, vitor Tá destruindo o carro, vitor Maçarico Vai embora, chapim Vai embora, chapim Agora volta Agora volta, agora volta de novo Agora volta, agora volta de novo Matei ele Pega o brazão dele Deixa eu pegar o brazão dele Ó, chapim Rila aqui, chapim Rila aqui, chapim Vamos lá, vamos atrás Vamos atrás, vamos atrás Já matamos Já acertei Acertei mais 70 nele Tá na vida, tá na vida Vai, chapim Vamos consertar o carro, vitor Nosso carro tá sendo destruído, vitor Minha nossa senhora Aí, vitor Tá no fundo de novo Vai lá e pega aquele Aquele shieldão lá Pra vocês Não pega o shieldão, chapim Você precisa shieldar Se você morrer O cadó é perto Chapim, volta, chapim Aqui, aqui Shieldão Shieldão Eu vou entrar aqui dentro Desce, shield E já entra dentro de novo Eu tenho champanhe Toma cachoça, c**** Aqui, aqui, aqui Vai lá, vai lá Pega ele Pega ele A outra aqui Aqui, a outra Vai, entra de qualquer um, chapim Você precisa escolher um Você vai perdido aqui, vitor Tá aqui, tá aqui, chapim Tá aqui, chapim Vai, chapim Ele tá na cidade Ó Aqui, aqui Tá aqui em cima Tá aqui em cima Ele voou, ele voou Ele voou pra lá Ele voou pra lá Vai, quebra aí, chapim O cara tá aqui dentro De alguma maneira Ele tá aqui dentro Pra lá, chapim Vai pra lá, chapim Aqui, mais um carro Mais um carro Ui, não pula Não pula, não pula Nossa, tá na ilha Boa Eu atirei lá Tenta entrar de novo na fenda A outra fenda ali, ó Aqui, tem cara aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar aqui, chapim Ó, pra trás, chapim Boa Já tem um tiro de calhar Não tem um tiro de cara Boa, vitor Cadê, cadê o outro? Ó, mais um carro aqui Mais um carro atrás Ó, outro carro aqui, ó Que isso, chapim Explodiu tudo Consertar o carro, vitor Consertar o carro, vitor Vai embora, chapim Vai embora, chapim Agora volta Tamo de novo ativo Já tá consertado, vitor Já tá consertado, vitor Já tá consertado, vitor Já tá consertado, vitor Só se esconde, vitor Só se esconde, vitor Vamos respirar Vamos respirar Para aqui, para aqui, para aqui E agora a gente tem que voltar E agora a gente tem que voltar Aqui, aqui E esses caras é legal Pra gente pegar as coisas O chefim já mexeu com eles Vamos lá, vai ter que pegar as coisas deles Pra gente inserir Pra gente saber onde a tempestade Pega o cartão dele e insere, vitor Ali tem o cartão, ó Vitor, vai que eu vou te rilando, vitor Vai lá, vitor Insere o cartão, vitor Oito segundos, vitor Deixa eu pegar mais um Mais uma coisa lá Boa, tempestade, tempestade Vem embora Vem embora Pega eu Boa Aí Deixa eu ir pro canhão Tem carro lá Ataque soviético, chefim Vai lá Vai lá pra cima dele, chefim Ou pra cima dele Ele também tá com bolinha Vamos ver se ele é melhor Que nós nas bolinhas O vitor manja de bolinha É bem, chefim Eita Eles deram um tiro bom em nós Agora, hein Quebra tudo, vitor Eita Eles são bons Eles são bons Volta, volta, chefim É problema, chefim É um catacum de vida, velho Vai, chefim Vai embora, chefim Vai embora, chefim Atrás dele é problema Que ele solta as bolinhas pra trás Eles acertam mais do que nós acertamos eles Lá, chefim Lá, chefim Lá em cima, chefim Lá em cima, chefim Lá em cima, chefim Vai Boa, chefim Já matei mais um lá Vai, chefim Volta lá, chefim Aqui Sobe por aqui, ó Olha o cara aqui, ó Vai, volta ele Volta ele Vou consertar o carro Pega o maçarigo, vitor Ajuda eu consertar o carro, vitor Já estamos de novo Vitor Pera aí, pera aí, vitor Desce, 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 vitor Deixa eu te relar, vitor Se eu te relaxo, você tá morrendo, vitor Vai, vai, vai Pera aí, chefim Pera aí, que eu vou pegar uma casinha ali Vai, vai, bora, 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 bora Porque na última dos casos, a gente tem a casinha ainda Vambora, chefim Vai, vai, vai Chefim, cuidado que você não pode cair na tempestade agora, tá, chefim? Aqui em cima tem cara Aqui em cima tem cara E tem muitos E tem muitos E eu já tô acertando todo mundo Finalizei Eu finalizei lá Volta lá, chefim Vai devagar, chefim O chefim tá desesperado Vai devagar, chefim Para no topo, chefim Vai, chefim Para no topo, chefim Aí, já vou ficar aqui Vou ficar aqui Deixa eles ir Olha lá, o cara ali embaixo, vitor Lá embaixo, vitor Vai, vai, vai Ele vai querer rilar os amigos dele Eu sinto que essa é nossa Só vai Lá, lá tem muita gente Lá tem muita gente Ah, eu deixei até a falta de um Um... Ô, chefim Volta, chefim Sai matar nada na tempestade, chefim Pera aí, pera aí Eles tão aqui, ó Olha lá, chefim Olha lá, chefim Eu tô acertando eles Acerta daí, acerta daí Acerta daí Não vai não, chefim Volta um pouco, chefim Volta um pouco, chefim Volta um pouco, chefim Volta um pouco, chefim Olha lá em cima, chefim Lá em cima Tem dois lá em cima Olha lá em cima Olha lá em cima Olha lá em cima Vai, 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 vai Pega ele no alto, chefim Vai, vai, vai Vai, vai Acertei mais 70 nele Matei ele Matei ele Só tem mais um Tá na outra Tá aqui, ó Tá aqui, ó Vai, Victor Vai, Victor Só tem mais um, Victor Vai, 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 Victor Vinte kills Eu nem acredito que a gente construiu Sem eu dar nenhum tiro de arma Viu Nem um tiro de arma Vinte Você é o melhor figura E no próximo vídeo A gente se encontra Para mais uma aventura Fiquem ligados Não se esquece Se inscreve nesse canal Fique na paz E lembre-se Sempre moleque Vai E lembre-se